Mini Doutor Tell, Mini Doutor Tell, o seu Doutor Bombrá Cachorro, vem aprender comigo! Olá meus seguidores, hoje vamos aprender sobre o espirro reverso, o que é? E afinal, o que é espirro reverso? Ele se manifesta como um som alto semelhante a um ronco e que para muitos lembra um sufocamento. Também conhecido como respiração paroxita, inspiratória. Em vez de expelir o ar para fora, para dentro da cavidade nasal, isso dificulta a respiração e produz um som caracterizado do quadro parecido com uma tosse. Quais são as causas? Ele é provocado por qualquer fator que cause obstrução das vias respiratórias, como nos casos de acúmulo de secreção, inalação de produtos químicos, poeira ou água, alergias, mudanças bruscas de temperatura, presença de pólitos ou neoplasia, entre outros. Ele é mais comum em cães de pequeno porte, como por exemplo, braxefálicos. Devido às alterações anatômicas características, como prologamento do pálato mole e estenode das narinas, como reconhecer tel. O ar é jogado para dentro da cavidade nasal, faz parecer uma tosse, como se o cachorro estivesse engasgado. O pet também fica com o pescoço esticado, patas dianteiras abertas e os olhos bem arregalados ou até mesmo fechados. A crise do espirro reverso, felizmente, não se prolonga por mais de um ou dois minutos. Se seu pet já teve espirro reverso, várias vezes leve ele ao veterinário. E aí, aprendeu? Curte aí e compartilha para que mais pessoas aprendam. Lembre-ejos!